Eu só dou os acordes, viu Danilo? É isso que eu ia te falar. Você que comanda e eu... É, você não vai ser base, você vai só acompanhar. Base livre, né? Cheguei lá, na beira do portão de as ondas se espalhar Me agaçada, meia volta e sentar na beira da praia E o portelinho não gosta Que o botão de rosa cai Aí quanta na terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso em terras paraguaia Lá tinha a revolução Enfrentei com a de batalha A tua saudade conta como o aço de navai E os olhos se enchem d'água Até que a vista atrapalha E aí